Vamos continuar nosso conteúdo? A Moura está aqui. Nós estamos na página 15, né? Então, página 15, nós vamos fazer verificando a sua compreensão. E depois a gente vai ver aí alguns problemas relacionados aí às frações. Só problema. É, só... Brunão, matemática é assim, cara. É só problema, né? E aí a gente vai ter três algoritmos para fazer, para entender, para ver aí a situação, o problema. E na terça-feira que vem, amados, eu já vou deixar isso agendado com vocês. Professor, por que não segunda? Porque segunda não tem aula. Glória a Deus, né? Então, segunda é agendada, dia 7 de setembro, nós vamos descoberar, né? Vou dormir até doer as costas, né? Mais ou menos assim, né? Então, na terça-feira, a gente já começa esse aplicando o lindão de Jesus, que tem 16 exercícios. Na quarta-feira, a gente já começa as retas e as áreas. Show de bola. Então, vamos lá, verificando a sua compreensão. Exercício 3, diz lá. A família do jovem ficou empolgada com o trabalho apresentado pelo designer e decidiu reformar a sala da casa também. Então, além do quarto do cara, nós vamos ter que se preocupar com a sala da família, né? É trabalho de matemática. Vamos lá. Faz uma casa nova tão logo, mais fácil. Certeza, né? Sabendo que a medida da área da sala de estar é de 288 unidades de medidas. Bom, vamos pensar que o quarto do cara tinha 144, é o dobro, né? O dobro do quarto do cara, né? Muito bem. Unidades de medida de área e que, abaixo, encontram-se as medidas das áreas de alguns móveis da sala. Faça o que se pede. Bom, o sofazinho lindão de Jesus, ele tem quantas unidades? 35. 35. Ô, sofazinho top, hein? Depois eu tenho lá estante com 16 unidades, que é do mesmo tamanho do guarda-roupa do cara, né? E a gente vai ter a mesa de centro que tem 9 unidades. Show de bola. Então, eu sei o total, 288, é a área total da sala, e ele me deu a medida de cada um desses móveis aí. Muito bem. Bom, letra A, qual é a razão entre a medida da área de cada móvel e a medida da área da sala? Repara. Medida da área de cada móvel e medida da área da sala. Muito bem. Quanto mede o sofá? 35. Mais que a atração? 35 sobre... 288. Pode bola? 35 sobre 288. Pergunta para vocês, meus alunos Megabaster hiper inteligentes. Dá para dividir esses dois números? Não. 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 Porque o de cima é múltiplo de 5 e o de baixo é par. Não dá para dividir cima por 5 e baixo por 2. Tem que dividir sempre os dois números, o numerador e o denominador, pelo mesmo número. Então, essa fração não dá para simplificar. Coloca aí uma vírgula. Agora, qual é a área da estante? Não. 16. 16. 16. Legal. Barra dividido pelo total da sala. Quanto é? 288. 288. Bom, esses dois números são pares? Sim. Sim. Vamos ter que simplificar a escara ao máximo. Faz no caderno, professor? O quê? Você acha que é melhor fazer no caderno? Eu acho, Bruno. Eu acho que é melhor. Tá? Mesmo porque... Eu acho interessante você colocar todas as frações, né? Eu acho mais fácil. Como é que é? É verificando... É verificando... É verificando... 288 sobre 288. Você já sabe que é divisível por 2, filho. Só que por 2 é pouco. Você vai fazer, 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 fazer. Não. Vamos pensar um número grande de novo. Vai. Pensa no número grande. 16. Perfeito. Vitória. Divida. 288 por 16. Dá quanto? 18. 18. Então, como que vai ficar a fração, Isabelle? 18 sobre... Não. 1,18 avos? 1,18 avos. Beleza. Então, olha... Coloca da forma simplificada, da forma longa. Aqui no caderno. A gente vai colocar da simplificada logo. Então, coloca 16 sobre 288. E aí, faz igual eu faço, galera. Põe um dividível por 16, dividido por 16. Igual. E aí, põe o resultado. 1 sobre 18. Pode ser um 18 avos, né? Esse aqui é um 18 avos. Sim. A leitura é a mesma. Tá bom? Aí, coloca aí uma vírgula. Que ainda tem coisa pra nós fazer. O professor, é dividido por quanto? Que tinha trabalhado por... Por 16, Lucas. Você dividiu por 16 em cima e dividiu por 16 embaixo. 288 dividido por 16, deu 18. Fechou? Muito bem. E ainda tem mais uma área. Do quê? A da mesa de centro. A mesa de centro. O que vai ser quanto? 9. 9. 9. Quanto? Quanto? 288. Não divide. De quanto? Não divide porque 9 é ímpar, né? Divide. Divide? Pode dividir 288 por 9. Vai lá. Jurava que não. Por quê, né? É ímpar. Divide, sim. Rafa, você vai de cabeça, Rafa. Vai no papel. 32. Por 3. Puta merda. 32. Os moreks são bons mesmo, hein? Caçarola. Então, escreva lá. 9 sobre 288. Divide por 9 em cima. Divide por 9 embaixo. Isso é igual a 1 sobre 32. Beleza? Sim. Show de bola. Podemos ir para a letra B? Vamos nessa. Letra B. Qual é a razão? Ó, ele quer saber qual é a razão. Qual é a divisão? Qual é a razão da medida da área da sala... Eita, gente. Qual é a razão entre a medida da área ocupada por todos os móveis? Quanto que ocupa todos os móveis mesmo? 288. Não. Isso é a área total. Não é a quantidade de móveis. 60? 60. Show de bola. Então, 60. Em relação à medida da sala. Qual que é a medida da sala? 288. 288. Dá para dividir? Sim. Sim. Quanto? É. Por 12. 12. Aê, Brunão. Show de bola, moleque. 60 dividido por 12 dá quanto? 5. 5. 288 dividido por 12? 24. 24. Então, você vai colocar 60 sobre 288 é igual a 5 sobre 24. Como é que chama essas duas frações? Equivalentes. Frações equivalentes. Isso mesmo, Vitorinha. Muito bem. Letra C de Caio Lindão de Jesus. Vamos lá. Eu tenho lá a seguinte situação. Sabendo-se que a medida da área da sala de estar é de 24 metros quadrados. A área da sala é de 24 metros quadrados. Calcule a medida da área da sala ocupada pelos móveis e a medida da área livre. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não entendi, né? O que é que tá perguntando? 60 mais 24? A medida da área da sala de estar é de 24 metros. Essa é a quantidade total. Calcule a medida da área da sala ocupada pelos móveis e a medida da área livre. Eu quero saber quanto ocupada pelos móveis e quanto ocupa a área das coisas livres. Ah, entendi. Então, vai. Você vai fazer o quê? Oitenta e quatro? Calma aí. Vamos fazer dos móveis. Qual é a fração que tem os móveis? Cinco sobre vinte e quatro. Então, é cinco barra vinte e quatro avos de quanto? Quanto mede a sala? Vinte e quatro. Vinte e quatro? Não. Vinte e quatro. Vinte e quatro metros. Então, o que você vai fazer? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Claro! É isso aí. Então, repara aqui em mim, galera. Eu tenho cinco vinte e quatro de vinte e quatro metros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Vinte e quatro dividido por vinte e quatro, que dá um. Um vezes cinco, eu tenho cinco metros quadrados. Show de bola? Show de bola? É um metro quadrado? Ah, não. É três. Cinco metros quadrados. Agora, vamos pensar o seguinte? Vamos ter que pensar. Quantos quadradinhos tem a área construída aí? Os móveis? Sessenta. Sessenta? Sessenta. Quais quadradinhos tem a sala toda? Duzentos e vinte e oito. Qual que é a área que não está construída? Duzentos e vinte e oito. 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 Presta atenção. Você tem... Olha pra mim aqui, por favor. Sessenta sobre duzentos e oitenta e oito. Isso aqui é a área... O quê? A área... Construída. Mais. O que ficou livre? você vai fazer 60 menos 228 que vai dar quanto? 228 228 228 de 288 isso é a área construída isso é a área dos móveis ocupadas isso é a área que não está ocupada agora, vamos simplificar esse cara aí para a gente não ter muito trabalho vamos dividir por quanto? 18? dá para dividir por 18? não, 18 vai dar número quebrado vai dar não 20 vamos pensar 20 talvez 22 20 vai dar quebrado 22 22 quebrado 24 12 dá 228 por 12 vai dar 19 19 e 228 por 12 a gente já fez deu quanto? 24 24 24? 24 muito bem então qual é a fração que representa a área desocupada? 20 não 19 24 dá para dividir por 3 dá para dividir por 3 ainda não dá não dá esquece esquece eu achei que era 9 eu vi 9 para facilitar a minha conta é 19 não dá por 3 não é agora olha o que eu vou fazer 19 24 de 24 metros quadrados o que eu vou fazer aqui? 24 dividido por 24 que dá 1 vezes 9 eu tenho 9 metros quadrados show não era mais fácil pegar aquele 5 24 aí pega 24 menos 5 pode também dava tanto faz que na verdade eu gosto das coisas mais difíceis né eu gosto desde o princípio da bagaça você treinar bastante matemática essa então ainda é assim né essa é 4 né essa é 4 essa é a letra C da questão 3 ah tá nós vamos fazer a 4 agora ah então essa ainda é parte daquela que a gente estava fazendo ali atrás é a letra C gato ai que imposto eita Bruna o Bruto está dormindo hoje hoje ele tirou o dia para dormir viu vai do céu 4 questão vamos lá o designer de interiores além de projetar o ambiente interno da casa seguindo as formas técnicas de ergonomia acúntica e térmica ao final do processo acaba exercendo também o trabalho de decorador rapaz o cara faz tudo né designer jardineiro né porteiro nós né a verdade é a gente é ele faz nada é o profissional bombril né mil e uma utilidades sabendo que um ambiente com 30 metros quadrados terá 2 quintos da sua área reservado para os objetos de decoração quantos metros serão obviamente tal 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 gente como eu faço isso é 2 quintos de 30 acabou rapinha meu Deus olha lá quarta questão eu tenho 2 quintos de 30 metros quadrados 30 dividido por 5 dá 6 vezes 2 12 metros quadrados fechou? já era isso é mais fácil que meu Deus do céu depois os caras falam que matemática é difícil não dá pra entender isso aonde que matemática é difícil? ai eu não entendo matemática é muito difícil em todos os assuntos sei lá eu só sei que eu tenho 3 mil ou 20 não é possível fui escrever em 2020 escrevi 3 mil ah meu Deus meu Deus do céu eu já tava morto faz tempo hein diga-se ainda agora eu tinha nem o ossinho 3 mil e vinte nossa mas tá bom vamos lá resolvendo problemas com frações sétimo ano sobe vulto frações resolvendo problemas 3 mil e vinte a gente ia virar petróleo já com toda certeza não ia sobrar nem a varinha nem a varinha de urso pra dizer o português claro né bom vamos lá hoje em dia com o espaço da tecnologia os desenhos dos projetos parecem praticamente uma foto são totalmente realistas o que permite que os clientes visualizem melhor os cômodos muito bem projetados mesmo antes das obras começarem na verdade gente isso existe programas matemáticos que fazem isso um desses programas é o AutoCAD então o AutoCAD ele calcula o tamanho dos móveis o que dá pra fazer ele faz uma imagem em 3D pra pessoa ver como vai ficar antes de ficar pronto aí você pode mudar a cor dos móveis pra adequar o ambiente até a frescurada toda né geralmente quem faz móveis planejados vai numa empresa de decoração e na verdade o primeiro projeto é isso você diz o que você quer o projetista faz no ambiente aquilo que você quer e aí ele te mostra né eu tenho essas cores tenho isso 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 e aí eles discutem valores e a execução do projeto tá mais ou menos assim né diferente por exemplo quando você não tem uma condição financeira muito boa até você vai nas Casas Bahia e compra que tá pronto mesmo lá né parcelado em 571 vezes né quem sabe um dia o professor vai fazer móveis planejados né quem sabe né vamos então é o seguinte para solucionar a solução problema que surge durante a elaboração do projeto o designer utiliza o algoritmo olha que legal né aquele carinha que vocês amam né em forma de fluxograma piorou né conforme indicado na página seguinte vamos lá vai do céu olha o tamanho desse cara bom vamos nessa veja a seguir alguns problemas que o designer deve teve a resolver durante a preparação do projeto vamos lá primeira situação bom vamos lá ver tentar ler o algoritmo ele começa lá início ler o problema compreender o problema é lógico não adianta só eu ler eu tenho que entender o que o problema tá falando você repara que agora há pouco a Rafinha falou o professor eu não entendi nem a pergunta do problema então não é só ler você tem que entender verdade é isso mesmo entende que quando ela entendeu o que o problema tá perguntando ela já falou logo o que tinha que fazer então a primeira coisa é saber qual é o problema entender o problema muito bem compreendeu o problema se não você volta lá pra cima ler o problema de novo e tenta entender acabou entendi o problema sim bora pra baixo identificar as incógnitas e as grandezas envolvidas incógnitas são os espaços das coisas e as grandezas é em metro é em centímetro é em milímetro é em quê muito bem depois elaborar um plano para resolver o problema bom eu vou fazer assim assim assado é o plano executar o plano não adianta só pensar você tem que pôr o bicho de prática legal encontrou a solução do problema se eu encontrei eu sigo se não volta pensa no outro plano porque esse plano não deu certo então não é só pensar você tem que pensar e executar e tem que dar certo não deu certo você volta porque o seu plano não deu certo puta não deu eu não vou conseguir colocar aqui o que o cliente quer retoma o projeto novamente muito bem encontrou a solução do problema sim encontrei solução é examinar a solução solução conduz com a resposta esperada sim a condução é a resolução conduz com o que eu quero sim muito bem então problema resolvido acabou a situação se a situação não encontrou a resposta correta você volta lá em cima repara a setinha lá embaixo ela vai lá pra cima no início ou seja a solução não condiz com a resposta esperada filho você começa tudo de novo olha a seta chegando lá em cima meu Deus do céu e é isso óbvio que um profissional de decoração faz então você às vezes olha um quarto pequeno que pra você é fácil e o decorador fala ó eu cobro tanto pra fazer você fala você é louco meu mas quanto gente mas olha a problemática que o cara tem que fazer ele tem que solucionar todos os problemas todas as áreas ver se cabe tudo ver se as medidas elas são em vão né por exemplo o cara pediu uma escrivaninha mas ele quer um armário grande do lado ele deixou um espacinho no cabinei as pernas ué o projeto com a merda não deu certo então o armário tem que ser de um tamanho conveniente mas as pernas do cara tem que caber na escrivaninha então isso são coisas que esse profissional ele vai desenvolver e outra desenvolveu beleza ele vai ter que marcar todas as medidas pra que o projetista faça então ó esse armário ele tem tanto por tanto você tem que deixar uma folga de tanto 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 então não é uma tarefa fácil por isso que é caro né obviamente bom então a primeira situação a medida da área do chão coberta pelo tapete deve ser dois terços da medida da área total do chão de nove centímetros qual é a medida do tapete como que eu faço isso divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima perfeito é dois terços de nove então vamos lá é o que eu tô fazendo até agora mas vou fazer não cadi olha pra mim diz olha aí eu tenho dois terços de nove metros quadrados nove dividido por três dá três vezes dois seis metros quadrados perfeito então coloca aí número um em algarismo romano é isso que eu fiz na lousa perfeito senhor de bola tá lá coloca aonde nada estou no primeiro exercício Bruno na página 16 você tem cinco números romanos cada um é um problema fiz o primeiro tá bom então exercício um algarismo romano número um fiz aí o primeiro dois vamos lá sabendo que para cada porta do guarda-roupa há quatro divisórias e a relação entre a quantidade de portas e a quantidade de divisórias pode ser expressa por uma razão gente de novo de novo analisa o que ele quer quantidade de portas por divisória em cada porta quantas divisórias tem quatro quatro qual é a razão Isabelle uma porta para quatro divisórias ah um sobre quatro perfeito minha princesa é isso aí então o segundo algarismo romano vai ser um sobre quatro muito bem agora vamos lá terceira para fazer parte da decoração do quarto será necessário utilizar três quintos de um rolo de papel de parede de 15 metros de comprimento qual a medida em metros que será utilizada para a parede tal 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 o que eu vou fazer dividir pelo de baixo o resultado vamos fazer o três aqui eu tenho já esqueci os valores três quintos de 15 metros quadrados 15 dividido por cinco vai dar três vezes três nove metros quadrados então quanto você vai gastar de papel de parede nove metros nove metros quadrados nove metros quadrados nove metros quadrados ah eu achei que era só metro sei o que eu achava que era só metro tipo metro normal não é metro quadrado bom agora vamos lá é o três é metro mesmo caguei ô Rafa só me atrapalha viu tá nove desculpa eu que errei perdão tá nove mesmo é 15 metros não é 15 metros quadrados eu li errado obrigado Rafinha meu amor o de cima é nove metros quadrados o um é metros quadrados a letra B é só metros tá bom quarto vamos lá dos 15 quadros 15 quadros escolhidos pelo jovem apenas oito serão é é é posicionados na parede do quarto presta atenção qual é a razão que representa essa situação oito sobre 15 quadros eu vou colocar pela quantidade total oito sobre 15 perfeito então algarismo romano número quatro vai ser oito sobre 15 choribola agora o quinto esse aqui é o mais difícil presta atenção que vocês não vão conseguir resolver mentira ridículo vamos lá os oito quadros escolhidos serão dispostos igualmente entre quatro paredes do entre quatro paredes do quarto quantos quadros terá em cada parede? é dois dois oito dividido por quatro dois quadros em cada parede o professor eu não tô bom hoje não tô errando tudo tá desateito você é bom sempre moleque eu sou seu fã então a quinta questão a número cinco algarismo romano é oito dividido por quatro e vai ser dois quadros em cada parede choribola a letra a já fizemos analisando tal tal resolva cada situação problema representada acabamos de fazer a letra b converse com o seu professor e colegas qual a ideia de fração que está sendo desenvolvido em cada situação problema complete os espaços abaixo bom a primeira delas gente nós fizemos uma fração de tanto então eu quero que você escreva na número um e algarismo romano na letra b fração de uma quantidade é o da letra a foi dois quintos de nove então foi uma fração de uma quantidade então escreva no um fração de uma quantidade e pode escrever no três a mesma coisa nós fizemos o mesmo processo fração de uma quantidade algarismo letra b algarismo romano um e três fração de uma quantidade agora no segundo algarismo romano aí o que você fez galera a gente já fez uma fração uma fração é o que Rafa é uma divisão razão escreva dois razão se você quiser colocar entre parênteses uma divisão também está correta não deixa de ser uma divisão também como professor uma razão dois você vai escrever razão entre parênteses divisão professor oi a unha três é o que a unha três é fração de uma quantidade vitória você não teve lá uma fração de um total por isso que a gente fala fração de uma quantidade tá no quatro o que que nós fizemos igual a dois não foi mas você está diferente o que que a gente fez na quatro a gente pegou uma parte de um total então isso é escrito como parte de um todo então a quarta é parte de um todo e a cinco que é a mais difícil de todas o que que você fez na conta pra descobrir os dois quadros divisão divisão então o cinco é pura divisão beleza criou usar três minutinhos pra terminar a aula não vai dar pra fazer o exercício número dois a gente continua isso semana que vem tá bom meus amores tchau professor tchau professor obrigado pela aula tchau professor semana que vem beijo meus gatos